Oi galera, tudo bem? Então hoje eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo no nosso canal Eu já vou pedindo que vocês deixem um like aqui e já se inscrevam no canal Pra me ajudar na divulgação, tá certo? Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante pra vocês Que algumas pessoas já me pediram pra falar e hoje eu tô trazendo pra vocês a curiosidade Não esqueçam de se inscrever e clicar no sininho aí pra vocês receberem as novas dicas, tá bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Tadalafila, ou também conhecido como Cialis O que é e pra que serve também alguns efeitos colaterais, né? A Tadalafila, pessoal, ela é uma substância ativa indicada para o tratamento de disfunção erétil, né? Ou seja, quando o homem tem dificuldade de ter ou manter uma ereção peniana por muito tempo Além disso, a Tadalafila de 5mg, também conhecida como Cialis diário Ela também tá indicada nesse tratamento de sinais e sintomas de hiperplasias benignas na próstata Ou seja, existem 2mg, né? Existe a de 5, que é tomada diariamente E a de 20, que ela pode ser aí tomada uma vez ou outra esporadicamente Como é que nós podemos usar Tadalafila? A dose recomendada de Tadalafila para o tratamento de disfunção erétil Ou para o tratamento de sintomas de hiperplasias benignas na próstata É o de um comprimido de 5mg por dia, uma vez ao dia, né? Sendo que ele tem que ser tomado na mesma hora todos os dias E a dose máxima recomendada de Tadalafila é de 20mg ao dia Que é aquela que a gente toma lá quando a gente vai ter o nosso ato sexual, né? Que deve ser tomado antes da relação sexual Esse medicamento é bem eficaz, porque ele pode ter aí 36 horas de prazer, né? Após a gente ingerir ele Como é que ele funciona? A Tadalafila é indicada para o tratamento da disfunção erétil, como eu já tinha falado Quando o homem é estimulado sexualmente Aí vai dar o aumento do fluxo sanguíneo aí corporal, né? E indo até o pênis, que resulta em uma ereção E também a Tadalafila, ela ajuda a aumentar esse fluxo sanguíneo, né? Do corpo-pênis Auxiliando assim o homem a manter uma ereção por mais tempo Depois de completar a sua atividade sexual O fluxo peniano ele vai voltar ao normal É o seu fluxo corporal também E dessa forma a pessoa, como eu disse Ela pode ter 36 horas de duração Ela estimulada sexualmente novamente Ele vai ficar com o pênis ereto novamente E vai poder praticar relação sexual novamente Mas qual a diferença do Tadalafila para o Cialis, né? Ou seja, entre o Cildenafila, que é o Viagra E o Tadalafila, que é o Cialis A diferença desses medicamentos É a duração entre um e outro O Viagra ou o Cildenafila Ele tem mais ou menos 6 horas de duração Já o Cialis ou... Perdão Ou a Tadalafila Ela pode agir por 36 horas, né? Mas quem não deve usar? A Tadalafila não deve ser usada por homens Que não sofrem de disfunção erétil, né? Ou que não também apresentam sinais de hiperplasia na próstata Além disso, é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade Ou qualquer componente da fórmula da Tadalafila Alguns efeitos colaterais que podem ter em algumas pessoas Seja uma dor de cabeça, uma dor nas costas Uma tontura, uma má digestão Ou às vezes por ele ter algum tipo de alergia Pode ter vermelhidão no corpo E também algumas vezes dores musculares Tá certo? Eu espero que eu tenha ajudado vocês E compartilhem com seus amigos, tá bom? Um abraço pessoal Até mais Tchau